Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje, sexta-feira, 7 do 8. Trago para vocês todas as lives de hoje. Se caso falte alguma live, deixe aí no comentário. Vamos para as lives de hoje. Hoje tem a live especial Dia da Cerveja com Zeneto e Cristiano. A live começará às 20h. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Hoje também tem lançamento da banda guitarra com a música Desvaloriza. Se caso gostou do vídeo, já deixe aí o like. Hoje tem a live Caetano Veloso, às 21h30. Também tem a live de ensaio da banda Monstruz com Leite, às 16h. Lembrando que a live é no Instagram. Lembrando que os links das lives estarão na descrição. Hoje também tem a live Solange Almeida e Valkyria Santos, às 20h. Essas são as lives de hoje, sexta-feira, 7 do 8. Também tem a live Léo Magalhães, às 20h. Bar em Barra. A live Léo Magalhães, às 20h. Também tem a live Boi Surubim, às 17h, com Toyo Milionário. Essas são as lives que eu trago para vocês, sexta-feira, 7 do 8. Se caso faltou alguma live, deixe aí no comentário. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se gostou do vídeo, deixe aí no comentário.